Reconhecimento da produção. O mel da Associação de Aficultores de Joinville é considerado um dos melhores do mundo. Iniciativa consciente. Cartão retornável do transporte coletivo contribui para a preservação do meio ambiente. Ajuda para ensinar. A pai precisa de contribuição financeira para construir uma piscina. Nova opção. Motoristas agora podem pagar o cartão da área azul através do telefone celular. Drama. Moradora pede ajuda para terminar de construir a casa. A intenção é conseguir pelo menos colocar a cobertura nesta construção de material. Seis meses de espera. Família que teve a casa interditada pela defesa civil durante a enchente, aguarda a reconstrução da residência. Flagrante de desperdício. Roupas e calçados são encontrados em terreno baldio em Joinville. E ainda, o projeto prevê tempo de espera para idosos nas filas em atendimentos para exames médicos. Agora, no Giro Semanal que está no ar. Boa tarde. Este é o Giro Semanal. As principais informações do jornalismo aqui da TV Brasil Esperança. Começamos a semana mostrando uma reportagem sobre a Associação de Apicultores de Joinville, que produz 150 toneladas de mel por mês. O produto é considerado um dos melhores do mundo, mas para que a produção seja ainda melhor, eles buscam parcerias para construir a casa do mel na cidade. Seu Osmar é o presidente e o fundador da Associação de Apicultores de Joinville. Ele já está há 30 anos nesse ramo. Seu campo de produção fica na Estrada Laranjeira, em São Francisco do Sul. Tem um processo bem longo. É um trabalho um pouco árduo, mas é um trabalho que geralmente é feito com amor. Então, eu sempre oriento nossos apicultores para que sempre tentem fazer uma boa qualidade, manter uma boa qualidade e trabalhar com amor, com honestidade. A primavera é a melhor época de produção. Depois de colocar uma colmeia numa florada abundante, em 15 dias pode se encher três caixas de mel. Hoje nós só fizemos a manutenção das colmeias, fizemos limpeza das caixas para produzir na primavera. A nossa produção forte é na primavera, tiramos até três vezes, novembro, dezembro e janeiro, geralmente. Às vezes, como nós temos abelha na região do eucalipto, tiramos mel também do eucalipto. Para extrair o mel do favo, usa-se uma máquina chamada de centrífuga. Em Joinville acontece a finalização do processo. O mel passa pelo decantador e vai para a embalagem. Esta sala do mel chega a armazenar até 10 toneladas de mel. Por enquanto, a associação trabalha com o registro municipal. Mas a intenção é construir uma casa do mel que vai guardar a produção de todos os apicultores e conseguir o registro federal para permitir possíveis exportações. Com a casa do mel, nós podemos embalar o nosso mel com o registro do CIFI, que é federal. Hoje, nós usamos o municipal, que eu mostrei há pouco, né? Mas, através dessa casa do mel, nós vamos produzir mel que podemos exportar para outros países e para outros estados. Pode-se encontrar o mel de todos os tipos e até cristalizado. O mel da flor de laranjeira é o mais famoso e o da flor de eucalipto é mais usado como remédio. O produto é vendido nos mercados de Joinville. A associação chega a produzir 150 toneladas de mel. E são os apicultores que fazem o trabalho de fiscalização. Nós tiramos do mercado praticamente 100% que antigamente tinha mel adulterado nos mercados. Hoje, nós garantimos a qualidade do mel para o consumidor, porque nós, os 200 apicultores, somos os fiscais. Com muita dedicação, o mel feito em Joinville é sinônimo de qualidade e reconhecido mundialmente. Então, a União Europeia, os Estados Unidos, eles compram o nosso mel para fazer blends. Em inglês, em português é mistura. Eles aproveitam o nosso mel, misturam com o deles para melhorar a qualidade do mel deles. Portanto, para você ver como nós produzimos um produto bom. O transporte urbano de Joinville traz mudanças conscientes. O cartão cidadania foi substituído pelo cartão retornável. O novo sistema contribui para a preservação do meio ambiente. O novo sistema de bilhetagem no transporte coletivo de Joinville já está em funcionamento. Desde março, a nova tecnologia está disponível nos ônibus e terminais. Os bilhetes de papel continuam valendo. Mas, em breve, os tradicionais cartões serão de plásticos. Facilidade para as empresas e segurança para os usuários. Está contando com uma tecnologia nova. Nós estamos substituindo aqueles bilhetes antigos de papelão que estariam sujeitos, principalmente em Joinville, onde chove muito, molhar e danificar o bilhete na hora do uso. Estamos substituindo eles por cartões com chip e são retornáveis. E são recarregáveis e colocados novamente à disposição à venda para o usuário. Os bilhetes de papel foram substituídos por bilhetes de plásticos, duráveis e retornáveis. Cerca de 14 toneladas e meia de papel eram jogadas no lixo. A medida faz com que 132 árvores por ano sejam preservadas. Assim vai estar preservando o meio ambiente que a gente vive e vai contribuir para o avanço da natureza. Isso é ótimo, né? Para receber o novo cartão, o usuário deve preencher a ficha de dados cadastrais, disponível em todos os terminais e estações da cidadania. Já o passe retornável pode ser adquirido nos guichês de venda. É necessário cadastramento até para poder garantir os créditos que, em um eventual roubo ou uma perda do cartão, a gente garante a ele o ressarcimento das passagens que tem na hora do cancelamento. Que tecnologia mais avançada. Bem mais avançada e atualizada.